Curtir o Rock in Rio é bom, curtir o Rock in Rio pra sempre é Uniclass. Na promoção Rock in Rio Forever, cliente Itaú Uniclass tem mais chances de ir ao Rock in Rio pra sempre. E nessa edição ainda pode ganhar ingressos e experiências VIP. Então cadastre-se no site, use seu cartão Itaú e participe. Tchau.